Quando não secam por causa da falta de chuva, os rios açudes e lagoas ficam assim, praticamente vazios. Apesar de ainda ter uma pequena quantidade de água, da forma como ela está, não é possível aproveitar para praticamente nada. Só mesmo os animais, como as vacas e os bois, ainda costumam bebê-la. E é justamente nesse período muito difícil que os sertanejos costumam recorrer ao Mandacaru, uma planta nativa da região semiárida aqui no Nordeste Brasileiro. Mas até então ele servia apenas como uma fonte de alimentação. Agora, chegou a hora de saber que o potencial dele proporciona efeitos e vantagens ainda maiores. No caso da água do barreiro, por exemplo, o Mandacaru é capaz de fazer com que o líquido que estava assim fique completamente cristalino. Parece mágica, mas não é. Quem vai ensinar esse processo para a gente é este pesquisador barbalhense, especialista em tratamento de água e esgoto público hospitalar e industrial. A ideia de eu usar esse Mandacaru como um produto para fazer esse tratamento da água surgiu a partir do comparativo das características do Mandacaru com um polímero industrial. Para ilustrar a garantia do procedimento, Sávio vai usar dois tipos de água de barreiro, uma com baixa e outra com alta concentração de matéria orgânica, como fezes e urinas de animais, plantas e insetos mortos, por exemplo, que fazem com que ela fique imprópria para o consumo. O sertanejo tem um barreiro, como a gente chama, no terreiro de sua casa e ele não pode usar aquela água para lavar uma roupa, para beber, para lavar utensílios de casa, para tomar banho, porque a água barrenta e ela vai sujar a roupa e vai causar vários danos. Então, com esse tratamento natural, a água fica apta para qualquer uso. Vamos começar pela baixa concentração. Para um litro de água, um grama de Mandacaru é suficiente. A planta tem um agente natural chamado pectina que se unem aos resíduos, fazendo com que eles decantem, ou seja, afundem. O nome disso é floculação. O segredo está nesses cortes que abrem um pedacinho de Mandacaru para liberar uma maior quantidade de pectina. É preciso mexer bastante de vez em quando para agilizar as reações químicas. O processo todo dura apenas cinco minutinhos. Dá para acreditar? Quando a água estiver assim clarinha, basta colocar três gotinhas de água sanitária para a desinfecção. Uma hora depois e pronto. É possível beber. Com a água de grande concentração, o procedimento é basicamente o mesmo. As únicas diferenças são a quantidade de Mandacaru, que é maior e passa de um para dois gramas ou mais. E além dele, é preciso acrescentar dois ou mais gramas de cal. O tempo de mistura e de espera para a floculação é maior. Mas o resultado é o mesmo. O Mandacaru, ele é rico em fibra, em hemicelulose, lignina e pectina. São produtos naturais que não vai ofender de maneira alguma ao ser humano. E ele já é usado muito também como diurético. Como você coloca um pouquinho dentro do Mandacaru e toma, ele é diurético, ele serve até para os rins. Este engenheiro civil que nasceu aqui no Cariri, mas atualmente mora em Recife, se impressionou com o que viu. Quando criança, na zona rural de Barbalha, ele já teve que beber água do barreiro, sem saber que bem próxima estava a solução para a limpeza do líquido. Foi uma boa descoberta, porque toda a água está aqui, o Mandacaru também, e o sertanejo só é fazer esse sistema aí para purificar a água e vai beber uma água pura. O custo é praticamente zero. Já os benefícios são incalculáveis. E para Sávio, que descobriu isso tudo, o único desafio agora é fazer com que todos possam conhecer essa novidade. Os órgãos de extensão do governo poderiam divulgar mais essa pesquisa, para chegar ao conhecimento dos sertanejos.